A paz do Senhor, louvado em nome do Senhor Jesus, estou refazendo esse vídeo que deu um erro, eu quero orar em nome de Jesus, eu agradeço pelo Senhor por ter escrito, ter dado um voto de confiança, e peço aos amados que forem, ou amados que forem assistir esse vídeo, que se gostar, se inscrevam, irmão, porque aqui você não vai ver balela, você não vai ver mentira nem heresia, você vai ver palavra. Agora, sou um pastor há 18 anos, sou formado em teologia, mas não prego teologia, porque não é que eu não pregue, porque eu não gosto de me esnobar, eu gosto de pregar uma palavra simples, objetiva, que o Senhor venha a edificar e salvar, só. Que Jesus nunca precisou enfeitar a mensagem, foi só direto, ou é ou não é. A palavra do que Jesus ensina ou não, que passaria, isso é uma liga. E eu quero usar um texto aqui, um primeiro texto da adolescência, quando Paulo escreve no capítulo 5, versículo 16 ao 22, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezei as profecias, examinai tudo, retei-de o bem, abstende-vos de toda espécie de mal. Então, essa mensagem, eu quero ter uma mensagem mais objetiva, irmão, que temos sete decisões importantes para o cristão. Mas antes de começar, eu quero fazer uma pequena oração. Senhor, Deus amado Pai, em nome de Jesus Cristo, tome a vida de tuas mãos, perdoe-me os pecados, que tu venha, meu Pai, aqui abrindo o coração daqueles que vêm assistir esse vídeo, essa palavra, para a glória e honra do teu nome. Pois assim, Pai, eu te peço, tome a vida, que eu venho diminuir, tu venha crescer. Para a glória e honra do teu nome. É assim que eu te peço. E eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Interessando, irmão, que algumas decisões em nossas vidas são muito importantes para nos fazer felizes ou infelizes. Dependendo das nossas escolhas, podemos ir para o caminho bom, o caminho mal, ou podemos ser felizes ou infelizes. Muitas vezes nós tomamos decisões precipitadamente, que na hora você pensa que vai dar tudo bem, vai ser certo, vai estar em felicidade, mas no meio começa a ver que foi uma decisão errada. Em caso de casamento, as pessoas acham que aquela pessoa era uma pessoa maravilhosa, mas no meio, do meio para o fim, começou a demonstrar tudo ao contrário do que ela achava. Então, muito importante, nós cristãos, é saber ter o decidimento de tomar decisões importantes, sérias, corretas, diante da palavra do Senhor. E aqui, Paulo, quando ele simplesmente, eu vou usar esse termo aqui, fazer uma conjectura, quando ele começa a primeira decisão, alegre-se. O crente tem que ser alegre. Eu disse, rega os e jaivos sempre. O crente que vive se chorando pelos cantos, que vive se lamentando, ele precisa nascer de novo. Porque, meu irmão, quem tem Jesus pode estar passando o que for, mas ele não se abala. Permanece fiel, sabendo, e sabendo que Deus está no controle, que tudo vai ser resolvido. Por quê? Porque a vida é muito curta. É muito curta, irmão, para você ficar perdendo tempo, com o aborrecimento. Precisamos cultivar a alegria, porque isso é um fruto do Espírito. Está lá em Gala 5.22. Quem é nascido de Deus tem o fruto do Espírito Santo. Quem tem o fruto do Espírito Santo, ele é alegre. Ele tem alegria, ele transborda, ele atrai as pessoas. As pessoas não veem ele, não murmurando, não veem nada a ele se lamentando, não veem nenhum semblante triste. Como é que pode? Essa pessoa está passando o que passar, o que está passando, o que está passando, mas não vejo ele dememorando. O seu plano dele nunca muda. Ele é sempre feliz, porque ele sabe que seu Redentor vive. Segunda decisão que Paulo manda aqui, no verso 17, orai sem cessar. Aleluia. Orar mais. Temos que orar, irmãos. Oração deve ser dedicada e pessoal para Deus. Mateus 6.6 diz assim, Aleluia. Bem rápido, eu quero dizer rápido essas palavras. 6.6 de Mateus. Quando porém orar, ele diz, entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, teu pai que vem, certamente te recompensará. Não adianta você contar todos os problemas para ninguém. Ora ao Senhor em secreto, tenha a sua intimidade, tenha a sua particularidade com o Senhor. O Senhor vai te contemplar, vai te ouvir, vai te comparecer, vai te abençoar publicamente. E todos vão ver que dentro da tua vida, você começa a ser a pessoa alegre, não deixa a tristeza passar para fora. Você crê no Senhor que será salvo, você vai ver a tua vitória. Você crê no Senhor que Ele vai restituir. Seja alegre, porque fé é o fundamento daquilo que não se vê e certeza daquilo que se espera. Você não precisa ver para crer que recebeu. Se alegre, que Deus já garantiu a tua vitória na cruz que é o vário. e não para de orar. Continue orando, insistindo, porque o dedo é o dever de orar muito mais ainda. Nunca é pouco, é sempre buscar mais. Terceira decisão, ser grato a Deus. Você pode ver, aleluia, que Ele fala assim, ser grato a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 18. Em tudo dai graça, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. A gratidão é uma forma de agradar a Deus e também ao nosso próximo. Seja grato, irmão. Quem te ajudou, seja agradecido. Seja grato, primeiramente, a Deus, que te salvou, te arrancou do poder das trevas e lhe transportou para a má, para a luz do seu filho. Seja grato, Senhor. Não jogue fora, não vire as costas para Deus. Deus tem o melhor para a tua vida. O que tem melhor é a nova Jerusalém, ou é o céu para a tua vida. Quarta decisão, ser espiritual. Versículo 19. Não me apagueis, não me extinguais o espírito. Não me tristeçais. Não pegue para não perder. O selo da promessa. Aleluia. Porque o Espírito Santo está em nossas vidas com uma luz que aquece nosso coração e não podemos apagar esse fogo. Como é que se se apaga esse fogo, irmão? Pecando, negrindo a imagem dos outros, fofocando, mentindo. Aleluia. Isso degride, enfraquece, entristece, extingue o espírito da tua vida que tem a função de te aquecer, de interceder, de tentar te guiar para a nova Jerusalém do céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quinta decisão, profetizar bênção. Versículo 20. Não despreze as profecias, irmão, a tua boca tem poder. Profetize coisa boa. Deixe usar a tua boca para falar besteira, para falar palavrão, para falar mentiras, para falar coisas que não convêm, aquilo que não edifica. A tua boca é santa. Deixe estar falando piada, deixe estar falando anedotas na igreja, nas rodinhas, porque nossa boca foi consagrada para louvar e adorar o Senhor. Aleluia. Nunca despreze as profecias, profetize bens dentro da sua casa. A nossa palavra tem poder de abençoar. Por isso, não devemos falar coisas boas. Irmãos, a palavra tem poder. Se você falar coisa ruim, as coisas não vão vir a teu encontro. Pare de profetizar mentira. Pare de profetizar asneira. Pare de profetizar derrota. Profetize coisa boa na sua vida, mesmo que não esteja vindo. É como tem mães que vivem chamando o filho de danado. Não chama o seu filho de danado, não, porque é danado. É amado, só há de condenar ao inferno. Mas pastor, ele está muito impulsivo, é melhor ele derrubar as coisas, quebrar as coisas. E você, ele é uma bênção, que a Bíblia diz que filhos são bênção do Senhor. A tua boca tem que ser coisa boa. Profetize, porque ele vai ser pregador. Profetize, porque ele vai ser um doutor. Profetize, porque ele vai ser uma bênção na mão de Deus. Porque a sua vida você vai melhorar constantemente, diariamente. Você vai ver a diferença se você falar só coisas boas na sua vida. Sexta decisão, buscar o discernimento. Versículo 21. Examinai tudo, retenha o bem. Julga todas as coisas, retenha o que é bom. Como servo de Deus, precisamos definir o que é certo ou errado e buscar a sabedoria. Aqui no YouTube tem muitas profecias, você tem que ter o discernimento que convém ou que não convém. O que você pode ou não pode, o que é certo ou errado. Porque hoje em dia, irmão, estou chamando a mentira de verdade e a verdade de mentira, tenha sabedoria para definir, para saber qual é a perfeita vontade do Senhor na tua vida. Por isso, nós temos que ter decisões sérias. Qualquer decisão apressadamente ou a maneira sem direção, você pode trazer consequência para a sua vida. Sétima e última decisão que Paulo orientou aqui às cartas tessalônicas. Aleluia. Evite tudo o que é mal. Versículo 22. Abstei-vos de toda espécie de mal. Jó chamou a atenção de Deus porque ele se desviava do mal. Se desvie das coisas que não te edificam. Existe duas coisas que não pode ter na vida do cristão. É que Paulo fala em 1º 6, 23 e 10, 23 e 10, 23 diz assim, todas as coisas são lisas, mas nem as todas me convêm. Todas as coisas são lisas, mas nem todas edificam. E lá em 10, 23 todas as coisas são lisas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lisas, mas não me deixarem me dominar por nenhuma delas. Meu irmão, não tome decisão de fazer aquilo que não edifica. Cuidado. Aquilo que não te edifica, não faça. Aquilo que está te dominando, está te escravizando novamente, saia dela, saia do meio porque Jesus veio para te libertar. Conheceres a verdade e a verdade libertará. Fuja da aparência do mal, fuja do pecado, fuja de tudo aquilo que se afasta do Senhor, porque Deus não tem prazer, aleluia da morte do ímpio. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. O que separa o homem de Deus é o pecado, irmão. Aleluia. Romano 6, 23, todos os pecados estão destruídos da graça do Senhor. Busque a Deus, se desvie, se alegre, se alegre, ore mais, seja grato, seja espiritual. aleluia e profetize bênçãos e bênçãos na tua vida. Louvado, toma a decisão de ter um decidimento nesses últimos dias, tenha sabedoria do céu e evite o mal entrar na tua casa e na tua vida. Amém? A vida cristã nos ensina a buscar o melhor de Deus. Busca o melhor de Deus para a sua vida. Tome suas decisões agora e seja feliz na presença de Deus. Porque a única verdadeira felicidade está em Jesus Cristo. A alegria do mundo, a paz do mundo é passageira, o prazer do mundo é passageiro, você ir com a festa, brincar, se divertir é passageiro, ir beber é passageiro, se prostituir é passageiro. A Bíblia nos diz que há caminhos para o homem que aos seus olhos é bom, mas no final há destruição. Deus não quer isso para você. Ele quer um caminho de paz, ele quer um caminho de prosperidade, ele quer um caminho de vitória, um caminho de verdade na sua vida. Então, que essa palavra que pequenininha se edificar na sua vida para a glória do Senhor, que os abençoe e que eu orar por você, Deus, amado Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, que tu dê discernimento dessa vida, sabedoria, que esta palavra Senhor, venha, meu Pai, dar a maturidade de tomar decisão para que depois não venha se arrepender. Porque muitas vezes as pessoas na emoção da carne, na emoção da raiva, na emoção do conhecimento ou de algum motivo tomando decisão precipitada, Pai, que tu venha dar o discernimento, que tu venha, Senhor, aleluia, libertar essa vida de qualquer pensamento contrário, que ela possa se desviar do mal, que ela possa ser uma pessoa alegre, que ela possa ter discernimento, que ela possa orar mais, que ela possa ser espiritual, que ela possa, aleluia, em tudo se desviar do mal, Senhor, para que o teu nome venha a ser unificada, alcance ela agora, abençoa, se alguém está se reconciliando, reconcilie-se com ela, Senhor, meu Pai, perdoe-se os pecados, se alguém está aceitando, perdoe-se os pecados, essas vidas, em nome de Jesus Cristo, pois assim eu abençoo, eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Deus que me renova sempre, amém, seja feliz na pessoa, na presença de Deus, irmão, seja feliz, seja feliz, e seja feliz em nome de Jesus Cristo, amém.